Bom, boa noite a todos os internautas que acompanham a rede social do nosso mandato. É uma alegria, uma honra muito grande para nós receber este grande brasileiro que vai conversar conosco nesta noite aqui, durante uma hora, nesses bate-papos, eu prefiro chamar assim, eu sei que está na moda falar em live, mas eu prefiro chamar de um bate-papo sobre o que está acontecendo no nosso país, quais são os nossos caminhos para tirar o Brasil desta profunda crise em que ele está colocado. Ela é uma crise gravíssima do ponto de vista sanitário pela pandemia que chegou e nós vamos falar um pouco menos sobre isso, mas sobre o aprofundamento cada vez maior de uma crise econômica. Senador Requião, que se agrava cada vez mais porque quanto mais errada dá a política do fundamentalismo liberal, mais querem aumentar o volume de medidas que não funcionam e, com isso, o Brasil vai aprofundando a sua crise econômica. E nós vivemos também um governo que aprofunda um processo de desnacionalização da nossa economia, um processo de perda de uma identidade nacional. Eu tenho muitas formas de apresentar este grande amigo, esta pessoa que eu admiro demais, que é o sempre senador da República, Roberto Requião, que está fazendo muita pauta ao Senado do nosso país. Ele que foi senador duas vezes, ele que foi governador do estado do Paraná três vezes e que implementou políticas profundamente transformadoras. O Requião sabe, alguns dos internautas não sabem, mas não importa. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar de um amigo em comum que nós temos, senador Requião, que é o Marcos Mazzoni, que foi teu secretário na área, dirigiu a empresa de tecnologia do Paraná, do Samente Dados. A nossa celepar. Eu roubei o Mazzoni do Lula, mas no último governo o Lula levou ele de volta. Meu amigão. E aí o Mazzoni, outro dia, Requião, mandou um WhatsApp para mim, ele é muito meu amigo também, e para mim a honra meu eleitor, a diversos mandatos. E aí mandou um WhatsApp sobre uma opinião tua das tantas opiniões de enorme qualidade, precisão política e opiniões comprometidas com uma visão de mundo que tu tens. E aí ele assinou a última frase, que foi a seguinte, que tu merece ouvir na abertura dessa nossa fala aqui. Ele disse assim, muito orgulho de ter trabalhado com o Requião. E, de fato, os teus governos no Paraná foram governos que transformaram profundamente o Estado do Paraná, implementaram políticas muito diferenciadas. Mas eu ia dizendo que eu tinha muitas maneiras de se apresentar, e uma delas que é a que eu quero escolher, além de falar da nossa amizade, do carinho, do respeito muito grande que eu tenho por ti, do quanto eu te admirei de uma vida inteira. E quando cheguei a ser deputado federal, passei a conviver, pelo menos parcialmente, contigo no período que tu estavas no Senado. Mas eu posso apresentar como o nosso presidente de honra, que foi presidente, de fato, quando era senador e hoje é presidente de honra, da nossa frente parlamentar em defesa da soberania nacional. E eu queria, Requião, abrir esse bate-papo, te pedindo exatamente para que tu abordasse este tema, o bolsonarismo e o governo de extrema-direita que nós temos hoje no Brasil causa prejuízo em todos os sentidos e enorme. Mas, nesse sentido da soberania, é um dos mais graves, porque algumas coisas que ele está abrindo mão, algumas ações que ele tem tido, elas são, inclusive, de difícil reversão no futuro. Eu defendo publicamente, com muito vigor, depois vamos falar com mais calma sobre isto, a necessidade do Brasil conseguir montar a condição política de garantir um impeachment do Bolsonaro, porque crimes de responsabilidade, ele tem muitos agora, a condição política, na minha opinião, ainda não está dada, nós temos que construir ela. Mas eu queria começar por esta questão, Requião. Além de te dar esse abraço carinhoso, te acolher, já estou recebendo aqui muitos recados dos nossos internautas, felizes de te ver aqui nesse bate-papo conosco, de te reencontrar, e te pedir para que tu abordasse um pouco deste quesito, o bolsonarismo, esta ascensão da extrema-direita, de uma visão neofascista no Brasil, e o impacto disso sobre a soberania e o nosso projeto de nação. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Henrique, tudo o que você disse sobre mim, na verdade, você disse sobre você mesmo, porque você está elogiando e considerando essas posições que, ao longo dos últimos anos, nós temos tendo em comum. Você abriu o teu questionamento perguntando para onde nós vamos com o Bolsonaro e tudo isso. Daí eu me lembrei do Lewis Carroll, escritor americano que escreveu Alice no País das Maravilhas. E do que eu me lembrei? Tem um momento que a Alice perguntava para o gato que ri onde fica a saída. E o gato olha para ela e responde. Depende. E ela? Mas depende do quê? Ele diz, depende de para onde você quer ir. O Bolsonaro é um animador de picadeiro. Ele nunca teve posição. No passado, ele defendeu a Vale do Rio Doce contra a privatização do Fernando Henrique. Sugeriu, inclusive, o fuzilamento do Fernando Henrique de mais 30 mil brasileiros e entreguistas. Você lembra disso? A internet tem esse texto em vídeo e a gente pode acessar a qualquer momento. O Bolsonaro é um oportunista. É um parlamentar do baixo clero. O Bolsonaro é aquele parlamentar, como a gente está vendo agora com as últimas revelações, que manipulava salário de funcionário, ele e os filhos. É aquele parlamentar clássico brasileiro. Ficava com salário, manipulava verbas de gabinete em seu favor e nenhum princípio. No seu peito nunca bateu um coração brasileiro e nacionalista, um oportunista. E agora, no picadeiro, ele diverte o Brasil com as suas asneiras, as suas patacoadas, diverte do italiano divertere, desviar do que importa. Enquanto os bancos que têm como operador o Paulo Guedes vão acabando com a possibilidade de construirmos ou de continuarmos a construção do nosso processo civilizatório, liquidando as leis trabalhistas, a previdência dos trabalhadores, colocando o capital acima do trabalho de uma forma extraordinária, Bolsonaro está a serviço de um golpe dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, macroeconômicos dos Estados Unidos, e dos rentistas e banqueiros brasileiros. O Guedes não é um economista. O Guedes é um financista, é um operador do interesse do patrão rico. Então, nós temos que procurar um caminho para isso. E eu tenho colocado com ênfase que esse caminho não pode ser essa frente ampla. Não pode ser essa frente ampla. O governo... É bom ouvir a sua opinião sobre isso, sobre essa questão das frentes, que está se debatendo muito, e eu já tenho lido muito do que você falaste. Foi bom você entrar nisso aqui. Fica bem à vontade para... O nosso governo do Lula... Eu apoiei o governo do Lula. Eu me rebelei depois com a política econômica do Joaquim Levy, do Meirelles. Foi uma frente ampla. Foi um acerto em que se praticou uma espécie de uma social-democracia tupiniquim, mobilizada pela sensibilidade, pela identidade do Lula com os pobres. É indiscutível que ele melhorou a vida dos pobres, colocou milhões de pessoas no mercado de trabalho, os filhos dos trabalhadores das universidades. É evidente que isso aconteceu, ele melhorou o salário mínimo e tudo mais. Mas ele fez um pacto com o capital financeiro. Eu lembro do Lula, naquelas reuniões anuais da revista do Minucarta, que ele dizia que precisava um presidente socialista para os banqueiros ganharem tanto dinheiro como estão ganhando. Ganharam muito dinheiro. Mas, à medida que caiu no mundo a social-democracia europeia, que passou a existir por causa do medo, pânico dos muito ricos com a Revolução Soviética, depois que a Rússia participou da derrota do nazismo, eles perderam o medo e resolveram tomar de volta tudo o que eles tinham cedido por medo do comunismo. Políticas trabalhistas, valorização das minorias, voto das mulheres, isso tudo passou a ser o objeto de destruição do capital financeiro, que queria o poder absoluto, como tinha antes do chamado perigo soviético que tanto os apavorou. E isto, no Brasil, foi colocado, de certa forma, pelos nossos governos, como uma social-democracia tupiniquim. O governo se associou ao capital financeiro. O Banco Central passou a ser comandado pelos interesses dos grandes rentistas e dos banqueiros. E o Lula se dedicou às políticas compensatórias, que foram, na minha opinião, muito boas para o Brasil. O povo experimentou comer três vezes por dia, viajar de avião, ver o filho de uma universidade. É uma bobagem dizer que isso foi uma negação. Mas esta frente ampla, na mão da nossa companheira Dilma, só sobrou. Porque, em determinado momento, eles não queriam mais as vantagens que se estavam dando a eles no comando da economia, mas queriam retomar todos os direitos concedidos aos trabalhadores. Pela CLT do Getúlio Vargas, pela incorporação no Brasil de todos os avanços de garantias do trabalho no Ocidente, que nós incorporamos, eles queriam interromper o nosso processo civilizatório. Aliás, este foi... Me deixe só te interromper. Este foi, como nós sempre falamos, o centro do motivo do golpe. Foi ter acesso a uma política econômica que concentrasse linda, que atendesse, que pudesse entregar o petróleo brasileiro e os interesses geopolíticos que se moveram para levar o golpe adiante. de qualquer maneira. Então, eram interesses geopolíticos e interesses macroeconômicos norte-americanos. Era o consenso de Washington. Daí veio aquele cara do IPESP, lá de São Paulo. Como é que é o nome dele? É o... Aquele cara... É o... Que foi o autor... O autor da Ponte para o Futuro do Michel Temer. Esse cara foi o secretário da Fazenda nosso no governo do Lula. Como é que é o nome dele? Me fugiu o nome... Marcos... Também me escapou, mas daqui a pouco a gente lembra, eu peço para a Priscila botar aqui no WhatsApp. Alguém que está nos ouvindo aí vai tweetar já, já. É, vai tweetar para nós aí. E faz aquele projeto Ponte para o Futuro, que é a tentativa da retirada de todos os direitos do trabalhador e o predomínio absoluto do capital estrangeiro e a transformação do Brasil numa nação de terceira, quarta categoria, subordinada como um porto rico da vida aos interesses dos Estados Unidos mais desenvolvidos e militarmente mais fortes do que nós. Então, o que eu acho agora é que nós temos que considerar que o Lula na circunstância fez naquele presidencialismo de coalizão o que podia. Mas o presidencialismo de coalizão é uma frente ampla e acaba sendo o instrumento de dominação do trabalhador e de cessação do desenvolvimento do Brasil. Além da tribuna do Senado muitas vezes em 1980, Henrique, o Brasil industrialmente produzia mais do que os tigres asiáticos. E quais eram os tigres? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não produzimos industrialmente 10% do que eles produzem. Nós nos submetemos à Guerra Fria. Era os Estados Unidos o arauto da liberdade, o comunismo russo da escravidão. Isso acabou. Não existe mais comunismo no mundo, pelo menos daquela forma antiga. Isso evoluiu, modificou, se adaptou de mil maneiras nos poucos lugares onde ainda subsiste essa visão que tem como base fundamental. o princípio das grandes religiões, a solidariedade, o amor, a identidade com a população mais pobre. E nós entramos nesse jogo. Nós precisamos agora de uma frente popular, nacionalista e democrática. E precisamos de um programa que devolva esperança ao brasileiro. Henrique, não é o programa dos meus sonhos que eu imagino agora. Você sabe que eu venho de uma família de guerreiros populares. O meu trisavô foi o lugar tenente do Frei Caneca na Federação do Equador. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil. Chamava-se Partido Operário. Foi fundado no mesmo dia no Rio Grande do Sul, em Curitiba, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Propunha a reforma agrária, o direito arbitral, acabava com essa tradição romana e germânica do direito, essa confusão toda. E era vinculado aos interesses das classes populares desligadas do grande capital. Como, na sua fundação, era para ser o PMDB, o Partido das Classes Populares, desligado das decisões do grande capital. E hoje é o partido mais fiel ao Bolsonaro e ao Guedes do Congresso Nacional, o que é uma vergonha, um retrocesso. Requião, deixa eu te interromper neste ponto, porque nós temos muita identidade nisso, a questão de que, hoje, o desafio nosso, daqueles que, como eu, tu e tantos outros, que pensam um governo e um projeto para o país de corte popular, nacionalista, capaz de reaver direitos, de distribuir renda, desenvolvimentista, nacionalista e democrático. Desenvolvimentista e democrático. E isso, eu acho que é o que boa parte do povo brasileiro está querendo, de fato, para além da pura briga política, que, obviamente, está muito contaminada hoje, ele quer uma perspectiva de saída para a crise. E nós temos que oferecer essa perspectiva. Esta frente tem que consolidar um programa que ofereça essa perspectiva. Devolver esperança. Devolver esperança. a esperança no sucesso pelo trabalho. As pessoas que estão nos assistindo, seja aqui, seja numa entrevista de rádio, seja numa tribuna, quando se pode usar, inclusive, agora, com essa função remota, está muito, o parlamento está muito parado, mas esse é um outro papo, ela quer solução para o desemprego, para a renda dela, para ter uma escola adicta, para que o filho dela tenha uma perspectiva de poder estudar, fazer uma universidade, ter um emprego digno, etc. Então, esta frente democrática, popular... E essas portas do Lula abriu. Essas portas do Lula abriu. Ele falhou na retomada do desenvolvimento. Esta frente é fundamental e, nesse sentido, nós temos que trabalhar para que hajam menos projetos pessoais nas oposições e mais unidade política. Agora, tem uma outra coisa que eu queria te provocar, Requião, que eu sou daqueles que penso que, além desta frente, nós precisamos ter uma frente com um programa mínimo mais ampla que esta que se comprometa a trabalhar pelo fim do governo Bolsonaro. Ah, sim, Bolsonaro fora já. Porque se nós não tivermos o fim do governo Bolsonaro, então, como eu digo, eu sei que eu não conto com o Fernando Henrique, e aí eu quero te provocar com um nome forte, como é o dele, eu sei que eu não conto com o Fernando Henrique para defender um projeto de nação que garanta que o petróleo dos brasileiros possa garantir o futuro dos brasileiros. O Fernando Henrique é o autor da tese da dependência com o Enzo Faleto. Ele não acredita no trabalhador brasileiro, no empresário no Brasil. Mas eu digo assim, se ele ou outros, eu usei o exemplo dele, se ele ou outros toparem somar esforços para garantir os 342 votos com mobilização popular, porque não sairá impeachment com acordos dentro do parlamento, é óbvio, agora, se esses grupos toparem o impeachment acompanhado da aprovação de uma emenda constitucional que garanta que o impeachment não signifique governo Morão, que o impeachment seja acompanhado de uma nova eleição direta, 90... Antes do fim do ano acontece isso. Então, me fala um pouco disso aí. Me fala um pouco disso que eu quero falar. Eu acho o seguinte, o meu sonho, eu disse a você, o meu sonho é uma tradição familiar. Nós viemos lá do Nordeste, e aqui no Brasil meus avós casaram com italianas, alemães, eu sou um mestizo, eu sou descendente de negro, de índio, de espanhol, de português, de italiano e de alemão. Sou brasileiro de muitos séculos, minha família existe no Brasil, no Nordeste há muito tempo. Mas eu sonho com um mundo mais justo, mais perfeito. Mas eu acho que no momento nós temos que oferecer uma possibilidade concreta de desenvolvimento, referendo o revogatório da entrega do patrimônio público indispensável e estratégico para o crescimento do Brasil às nossas empresas. Eu dizia, lá na nossa frente pela soberania, quem está comprando... E mandamos uma carta para todas as embaixadas acreditadas no Brasil sobre isso. Quem está comprando empresas brasileiras de quem não pode vender porque não tem autorização para isso, que ganhou uma eleição sem dizer o que ia fazer, mistificando e falsificando tudo, está comprando mercadoria roubada, é receptador. E receptador vai ter que devolver ao Brasil o que tomou sem indenização, porque é roubo e é crime. Nós precisamos readquirir o domínio sobre o petróleo, sobre a eletricidade e sobre a água. Essa barbaridade que fizeram sobre a água agora, querer privatizar a água, isso é um crime contra a humanidade. E a posição correta hoje, eu acho que o alvo principal, a lei, evidentemente, do ponto de vista prático do Bolsonaro, que é um usurpador do poder, enganando a população e se aliando com alguns pregadores evangélicos, que de evangélicos não tem nada. Eu sou de uma família evangélica e católica, minha mãe era presbiteriana, família do meu pai, católica de construir igreja. Esses foram os princípios que me educaram, que me fizeram, inclusive, ir para a política, a vontade de transformar o mundo. Mas o adversário principal nosso hoje é o dinheiro, é o rentismo. O Papa diz isso. O dinheiro é bom, o capital é bom. Quando investido numa fábrica produzindo bens, levantando a tecnologia, garantindo emprego, salários, educação para os filhos, os trabalhadores, saúde pública, uma possibilidade de sucesso e de crescimento na vida. Mas o dinheiro não pode mandar no mundo. Aliás, isso é bíblico. Não se pode servir a Deus e a mamon. E mamon, que está, essa palavra, está na Bíblia, é uma palavra em hebraico que significa dinheiro. não é nem outro deus, nem o diabo. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir ao povo e ao dinheiro. O Guedes, com a eleição do Bolsonaro, está pondo o país, os nossos trabalhadores, a serviço do dinheiro da acumulação. Então, esse programa tem que passar para aí. porque você gosta de usar a linguagem capital vadio. Capital vadio. Quem conheceu esse termo foi o Mangabeira Unger. Eu te ouvi falar muitas vezes dele e eu gosto dele também. É o capital que o cara quer ganhar dinheiro sem produzir nada. Ele só quer ganhar dinheiro na especulação. Não produz o botão de uma camisa, a peça de uma máquina, um bem econômico, não produz nada. Mas vive... Marcos Lisboa é o nome do ex-secretário. Aquele que tu queria lembrar é Marcos Lisboa. O secretário... Marcos Lisboa, exatamente. Marcos Lisboa. Que seria... Veja aí, daí vem o requiem iconoclasta. Seria provavelmente se o Haddad ganhasse a eleição ou se o ministro estava fazendo. Não, não. Nós não íamos deixar isso acontecer. Ou tu e outros não íamos deixar. O Marcos Lisboa é o presidente. É duro. Veja, eu... 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 considerei o Haddad um baita ministro da educação. Eu era presidente da Comissão de Educação do Senado. Trabalhei junto com ele, apoiei no que pude. E foi um ministro extraordinariamente produtivo. Mas, quando ele mudou o programa de governo do PT durante a campanha, dizendo que ele incluía no programa o Banco Central independente, independente de quem? Independente do parlamento, independente do presidente, independente do Brasil e absolutamente dependente do setor financeiro e do capital rentista. Daí, eu fiquei meio chateado. E a formação de uso. Eu assisti ontem ao Roda Viva do Haddad. Olha, ele melhorou para burro, hein? Ele fez uma comunicação brilhante. Ele se comunicou com a população, ideias fluentes e tudo mais, mas desviou de todos os grandes problemas que eu acho que nos levaram ao desastre e à perda do poder, que é o Banco Central subordinado a um projeto nacional, a revogação da privatização de empresas públicas estratégicas. Não que nós não tenhamos empresas públicas que não deviam nem ter sido fundadas ou que deviam ter sido criadas num determinado momento e se esgotaram depois e ficam sobrevivendo com planos de cargos e salários sem fazer rigorosamente nada. Eu não sou ortodoxo nisso, mas empresas estratégicas têm que voltar para a mão do Brasil. Então, nós temos que ter um projeto mínimo, enxuto. Aristotelicamente, seria o ato meio e o ato eficiente. A famosa anedota aristotérica é a seguinte. Um exército popular, lutando pela soberania do país, estava organizado, mas precisava tomar um ponto estratégico, uma colina, uma difícil colina, que estava sob o fogo do inimigo. Três hipóteses surgem. O primeiro comandante escolhido dá uma olhada na colina, olha o equipamento que tinha, os homens que tinham e diz, não vou, não posso, não tenho meios e não tenho homens, não tenho equipamento para tomar essa colina. Um ato extremo de covardia. Eu acho que essa é a frente ampla com Fernando Henrique, Maia e tudo mais. É um ato extremo de covardia. O segundo diz o seguinte, avaliando os homens, o equipamento, eu posso tomar essa colina. Vai, avança, toma a colina e num ato de temeridade, avança, perde os homens e o equipamento. E por via de consequência, perde a colina também, porque o exército inimigo avança e o exército soberano do qual ele fazia parte perde o apoio estratégico para o seu avanço. O terceiro dá uma olhada nos homens, no equipamento e diz, posso tomar. Avança, toma a colina e mantém a posição. E ele, mantendo essa posição estratégica, dá condição para o exército soberano vir atrás e avançar com as propostas em defesa da soberania do país. O Aristóteles chamaria isso de ato meio ou ato eficiente. Nós precisamos desse momento e um pouco menos da nossa ambição temerária. Nós dois, pela atitude que temos tomado no Senado de coragem e de agressividade, nós somos temerários. Nós temos que diminuir um pouco a nossa ambição. E precisamos de um projeto meio, um projeto eficiente que empolgue a população, devolva a esperança e estabeleça a democracia. Está aí cada partido que coloque as suas propostas para a reorganização do Brasil, da política, da economia, das relações internacionais e tudo mais, submetido a voto num ambiente de comunicação livre e não no monopólio que nós vivemos hoje na grande mídia. O que eu tenho dito é o seguinte, depois da anarquia institucional que fizeram com o nosso país nesses últimos quatro anos e tu lutaste com muito vigor, com muita força e te dedicaste muito, como eu na Câmara, tu no Senado e tantos outros que foram às ruas, para preservar a nossa democracia, evitar aquele golpe que nós sabíamos o que vinha com o golpe, mas o fato é que esta anarquia institucional e que, ao mesmo tempo, por dentro da anarquia institucional, o processo de desnacionalização e de abrir mão da soberania está em pleno curso, que só há uma maneira de repactuar o país e esta maneira é devolvendo o voto ao cidadão. nós acabamos de falar aqui apresentando um programa com este caráter popular, democrático, nacionalista, um programa pela soberania do país, pela distribuição de renda e aí vamos ver quem tem os votos que, de fato, vai estar autorizando pela votação. ficar com o Papa Francisco. Com certeza. O inimigo principal é o capital financeiro, o capital vazio, tem que ser o alvo. Com certeza. Nada de banco central independente. Banco central destinado a fazer cumprir um projeto de desenvolvimento e de valorização do trabalho. E eu era candidato a prefeito de Curitiba, depois de ter sido deputado pela metade do período. Eu fui candidato a prefeito contra o famoso Jaime Lerner, que era a joia preciosa da direita brasileira, que tinha algumas ideias urbanísticas boas, mas que não tinha sensibilidade política em relação ao trabalho e aos direitos do povo e tudo mais. Eu me preparei para ser prefeito. Eu fiz um curso da Fundação Getúlio Vargas de urbanismo e passei, diz que elogio em boca própria e a Vitor Pé. Passei em primeiro lugar. Daí, eu passei a visitar prefeituras do mundo progressistas que eram bem-sucedidas. Bolonha, Ferrara, Roma. Fui conhecer as New Towns, as novas cidades na Inglaterra, máquinas de morar construídas depois da destruição das bombas V2 alemãs com a derrota do nazismo. Eu conheci a cidade Sória, a primeira cidade linear do mundo na Espanha. Então, eu vinha petrechado para ser prefeito. E, na prefeitura, eu tive uma dificuldade enorme nos primeiros seis meses. Eu sabia tudo sobre urbanismo, mas as máquinas internas dominavam a estrutura. Tinha a máquina de advogado, máfia de engenheiro ligadas a grupos econômicos e tal. Mas acabei conseguindo fazer uma bela administração que, na minha época, foi considerada pelos institutos de opinião a melhor do Brasil. Isso me levou ao governo do Estado. Por três vezes ao governo do Estado, duas vezes ao Senado da República. Mas eu fui liquidado agora, nessa última eleição. Todos os institutos de pesquisa diziam que eu era o senador eleito do Brasil e que eu seria o mais votado proporcionalmente à população. Mas eu não percebi que, através do WhatsApp, eles estavam me destruindo. E eu não percebia porque o WhatsApp manda pessoalmente para uma pessoa e você não vê essa matéria ser publicada. Ela é dirigida em massa. A Joyce Asseman dizia que eu tinha uma aposentadoria de 450 mil reais por mês. Aquele outro perubão lá do Congresso Nacional, aquele frota, aquele maluco, que agora é adversário do Bolsonaro, botava coisas contra mim. A campanha do Bolsonaro. Agora, por que isso? Não só porque eu fui bem sucedido como governador, mas porque eu, como você, somos nacionalistas. Nós estávamos dizendo que queríamos as empresas estratégicas de volta. Eu fui, com alguns outros candidatos, escolhido para ser derrotado. Milhões de reais foram jogados na destruição da minha imagem. Agora, como você está vendo, nesse momento, eu e você, não fomos muito atingidos por isso. Eu não tenho mandato, eu não tenho salário, mas continuo sendo brasileiro e acho que, com tudo que aprendi no Parlamento Europeu e Latino-Americano, que eu presidi na Frente de Soberania, eu tenho a obrigação de estar nessa luta e ajudando a fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos discutindo para formar opinião. Requião, deixa eu te perguntar uma coisa que um tema que você tem um enorme acúmulo pensando o Brasil é a questão econômica, que nós temos identidade, jamais, Banco Central independente, você já falaste, eu assino embaixo, já participei de muitos debates sobre isso, mas, diante desta catástrofe econômica que o país está vivendo, que é o somatório de dois problemas, a primeira é que o Brasil vinha operando a economia nesta lógica do fundamentalismo liberal. Até março, até março, de janeiro a março, nós já tínhamos perdido 1,5% do PIB antes do coronavírus. Antes do coronavírus. O coronavírus é uma aceleradora. Exatamente, então o país já vinha mal, tu falaste muito bem, o primeiro trimestre mostra isso, e os anos também do Temer mostram isso, mas agora vem o coronavírus e países como o Brasil a crise se agrava ainda mais. Então, salta aos olhos primeiro o óbvio, aquilo que nós sempre defendemos, que um papel estratégico dos investimentos públicos é fundamental, além de outras medidas, eu também penso como tu, não tem problema por óbvio, o setor privado tem papéis importantíssimos em diferentes áreas, mas áreas estratégicas devem ter a gestão e o planejamento público, porque tem que defender o interesse da nação como um todo, mas agora vem a pergunta que muitos internatos estão fazendo, eles estão perguntando sobre saúde também, mas eu preferi ir para a economia, quer dizer, se tu fosse o ministro da economia ou o presidente da república hoje, quais as medidas que tu tomarias neste momento para começar a tirar o Brasil da crise mesmo dentro da pandemia? Eu estudei saída de países nos últimos anos, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão e a própria China. Na Alemanha, que vivia uma recessão brutal e era refém de uma dívida do tratado de Versalhes que retirava todo o capital e evitava que a Alemanha se desenvolvesse, ela cresceu nas mãos de um economista chamado Horace Grille e Arnachach. Este cara, da noite para o dia, inventou uma vinculação da moeda com uma cesta de cereais e acabou com a inflação numa semana. E, posteriormente, ele baixou a rentabilidade do capital vadio, a taxa selic lá deles, não sei como se chamava, e criou uma moeda não moeda que chamava-se MEPO, porque era ligada ao setor metal-mecânico. Então, como é que funcionava isso? Os rentistas que estavam vivendo à custa da rolagem da dívida pública alemã e que não podiam investir lá fora porque não havia conversibilidade no marco naquela época, como não há no Brasil hoje, mas a Alemanha tinha uma economia complexa, foram surpreendidos e disseram, mas se não tem rentabilidade, nós vamos simplesmente ver o nosso dinheiro, o nosso capital virar poeira. O Chachi disse, não. O Estado alemão está fazendo uma parceria com grandes empresas, principalmente do setor metal-mecânico, para a reconstrução da infraestrutura alemã. lançou uma garantia que se chama SEMEFO. Era uma moeda não moeda, não era papel. Então, eles entravam, por exemplo, num plano para construir as autobãs, as superestradas, e o Estado alemão garantia 4,5% de lucro ao ano, o que era muito naquela época. Eles entraram todos. Então, nessa parceria com as grandes empresas alemãs e o Estado, eles recuperaram a Alemanha e em seis meses não tinha mais desemprego e tinha sido fantástico anteriormente. Nos Estados Unidos, baseado nessas ideias de investimento público, mas com algumas modificações, o Roosevelt criou o New Deal, o Novo Pacto. O que era o Novo Pacto? Investimentos pesados do Estado. O Estado passou a construir portos, dragar caminhos de acesso aos portos, canais, escolas, hidrovias e esse investimento público mexeu com a Alemanha. E, em determinado momento, em determinado momento, baseado em ideias de um economista chamado Taylor, o Henry Ford pega essas ideias e joga numa linha de montagem. O que o Taylor dizia? Você aumenta a produção e a produtividade de uma fábrica não é aumentando estupidamente o horário dos trabalhadores. a jornada. Você aumenta especializando os trabalhadores. Com essas ideias do Taylor, ele criou a linha de montagem e o Fordinho começou a ser construído. Aliás, eu tenho um na garagem aqui. Aquele Fordinho antigo da... Tem um mesmo? Antigo? Bem, eu tenho um 29, não é o modelo T, mas é o bem antiguinho. Mas daí, ele começou a produzir um carro maravilhoso, rapidamente, com qualidade. que um grupo de trabalhadores se especializava na condição do bloco, o outro da caixa, o outro na montagem e o outro na lanternagem. E a economia americana toda estava em recessão brutal, mas era complexa, como é a brasileira hoje, passou a entrar na linha de montagem. O Roosevelt, que era o presidente da república, ficou entusiasmado. Resolveu dar ao Henry Ford a maior condecoração da história dos Estados Unidos dada a um empresário. Você sabe o que aconteceu? O Ford recusou a condecoração e o Roosevelt ficou espantado. Mas como que se recusa? Você está ajudando a salvar os Estados Unidos? O Ford disse, não. Se todo mundo entrar na linha de montagem, nunca mais os Estados Unidos saem do subdesenvolvimento. Mas por quê? Porque nós vamos, sim, aumentar a produção, mas não tem quem compre, não tem salário, o país não tem. Tem que melhorar o salário. Daí o Roosevelt perguntou, meu Deus, então o que eu faço? E daí as ideias que começaram o New Diaz. O Ford diz o seguinte, presidente, em primeiro lugar, meu telefone batendo aqui, em primeiro lugar, você, por lei, reduz a carga horária dos trabalhadores. E em segundo lugar, aumenta, por lei, o salário mínimo. Então, era especialização do trabalho, linha de montagem, mas mais gente trabalhando, mais gente ganhando e mais gente gastando e recriando o círculo virtuoso da economia. Este foi o New Diaz. E é isso que o Brasil precisa hoje, não é? É isso que o Brasil precisa hoje e não ficar fazendo conta de ajuste vital. que é diminuir o salário e aumentar a carga horária do trabalhador. Estão deixando o povo na miséria. Esses caras são inconscientes ou são os fascínuos, os sociopatas, como eu acho que é o tal do Paulo Guedes. Mas daí, na crise de 2008, 2009, eu aqui no Paraná como governador não tinha muita manobra. O governador não maneja a economia. Mas eu baixei o imposto da microempresa para zero. Baixei para zero o imposto da microempresa. E a pequena empresa pagava 2,5% de CMS. Mas daí criei no Paraná o salário mínimo mais alto do Brasil. O empresariado não reclama. Embora uns imbecis aqui da Federação da Indústria gritaram comigo não queriam isso e queriam que eu baixasse o imposto, mas o salário continuasse escravizador do trabalhador. Mas quem pagava, por exemplo, 20 mil de CMS ao mês, passava a pagar 400 mil reais. Mas ia pagar um salário mínimo que era o mais alto do país para o trabalhador e com isso aquecia a economia porque o trabalhador não ia guardar no travesseiro esse dinheiro. Ele ia gastar em comida, em melhoria para a sua casa. Eu tive um sucesso incrível. Eu congelei por oito anos a tarifa de energia elétrica porque a minha empresa era pública. E congelei por oito anos a tarifa de água do Paraná. E mesmo com esse congelamento e com a administração séria, eu consegui lucros incríveis nessas empresas e investimentos fenomenais. Eu fiz duas hidrelétricas no Paraná. Eu fiz duas, Mauá e a da Foz do Jordão que tinha sido começada pelo governador anterior. Eu terminei com o dinheiro da Sanepar, da Copela e das tarifas. Agora, esses caras estão fazendo o contrário, estão destruindo o país. eles estão imaginando como esse Marco Marcial do capeta que fez a ponte para o futuro. O Marcos desbordou a parte da política brasileira e empolgou o teu partido também. Não você, eu tenho certeza disso, mas algumas pessoas se empolgaram. Quiseram imaginar que, escravizando o trabalhador, interesses de fora viriam para aproveitar a mão de obra barata, como aconteceu lá há 40, 50 anos atrás na China, onde o trabalhador não tinha direito nenhum, os americanos cresciam nos direitos e nos salários e o capital americano saiu e foi para a China para aproveitar a semi-escravização. Só que a China aproveitou isso, assimilou a economia americana e, enquanto os presidentes americanos, não sou eu que estou dizendo isso, é o Jimmy Carter, investiram nas forças armadas nas últimas décadas, 300 trilhões de dólares para dominar as fontes de geração de energia do mundo e fontes de minérios estratégicos, a China não se meteu em guerra alguma, não derrubou nenhum presidente, não ameaçou nenhum país e conseguiu crescer robotizando a indústria, melhorando a tecnologia industrial, construindo cidades e investindo na rota da seda, que é uma espécie de novo plano margem. Por isso, o Estado dos Estados Unidos está perdendo a guerra e eles querem compensar isso com a escravização dos países através da subordinação e parece que aqui no Brasil esse liberalismo econômico que era morimbundo na Europa encontrou guarida na mão desses imbecis. Os banqueiros não perceberam ainda que eles também vão ser assimilados no futuro, eles não vão se sobreviver com o capital norte-americano, o capital dos grandes países do mundo, vão ser domesticados rapidamente, com um idiota como o Paulo Guedes, que é o operador do capital financeiro, do capital vazio, e esse sujeito, o Bolsonaro, que é uma espécie de animador de picadeiro, que fica distraindo a população enquanto o Paulo Guedes vai fazendo asneira e o Ricardo Maia vai pondo carteira verde e amarela em votação no Congresso Nacional. Daí é que eu digo, frente nacionalista, democrática e popular, ampla, programa mínimo para conseguir uma unidade nacional na crença da retomada do desenvolvimento. Mas nós não podemos cair na asneira outra vez de fazer a frente que o Lula fez, de botar o Meirelles na fazenda, depois o Aquino Levy, e levar aquele bando de ministros que se demitiram do Ministério para ir votar a cassação da Dilma. Repetir, isso é uma asneira completa. Henrique, até porque o Brasil e a história do Brasil já nos ensinaram que em muitos momentos fizeram os acordos por cima para virar determinadas páginas da história brasileira e isso foi muito negativo para o país. Nós saímos do período da ditadura militar sem fazer o balanço correto sobre o que foi aquele período e, obviamente, isso está custando para nós hoje. Então, de novo, nós não podemos sair desta crise absurda em que colocaram o país elegendo uma pessoa totalmente incapaz para governar, um programa totalmente entreguista, sairmos assim, tipo, te livra do Bolsonaro e colocam outro no lugar dele para fazer o mesmo programa que o Bolsonaro. Nós temos que sair para um novo projeto de nação, um novo tipo de governo, uma nova forma de governar o país e, por isso, nós temos que debater, por exemplo, quando tu falas das alternativas para tirar o Brasil da crise, é preciso dizer claramente, tem que ampliar os investimentos públicos numa rede... Não tem dúvida alguma. Como vocês no mundo inteiro para sair de crise e como está fazendo, não é? Quer dizer, tu não pode falar essa coisa, eles estão dando a conta gotas, por exemplo, o chamado auxílio emergencial que eu prefiro chamar de renda mínima. Isto é indispensável para proteger o tecido social brasileiro e a economia brasileira. Tem que manter permanente um programa de renda mínima. Eu sou favorável ao programa, mas veja bem, esse auxílio de 600 reais e tudo mais é uma espécie da caridade do rico que rouba do pobre, mas quer ir para o céu. Nós temos que valorizar o trabalho verdadeiro da condição de estudo para as novas gerações de filhos e trabalhadores. O trabalhador não precisa de favor, ele precisa de oportunidade, de igualdade de oportunidade. Então é isso que nós temos que fazer. Mas tu vê que a situação nossa hoje, nem o crédito para que as micro e pequenas empresas sobrevivem ou está chegando na mão dessas empresas. Inclusive, muitas pessoas falam e eu acho que isto é muito razoável, diante do tamanho desta crise, o Brasil deveria ter um programa de proteção de empregos onde subsidia a manutenção de emprego. Porque se nós entrarmos numa cadeia de demissões em progressão, aí mesmo que a economia vai parar pelo motivo que tu acabaste de dizer que o mercado interno fica liquidado. Nós vamos ter dificuldade de exportação e se o mercado interno se liquidar ainda mais, a roda da economia vai travar completamente. Então, em resumo da ópera, tem que endividar responsavelmente o país, tem que emitir moeda, porque é possível emitir moeda para fazer o enfrentamento. Tem que emitir. Tem que emitir moeda. E a moeda na recessão não é inflacionário. Exatamente. Tem que emitir moeda. Os bancos não querem. Os bancos preferem comprar um derivativo garantido pelo Estado. Exatamente. Eles estão dominando o Banco Central. Henrique, na crise de 2008, 2009, me propuseram aqui dar incentivos fiscais que o Beto Richa e o Ratinho acabaram dando posteriormente, por isso o Beto Richa está na cadeia hoje, está com tornozeleira por aí, entre outras patifarias. E eu disse, não, eu vou zerar o imposto da microempresa, vou diminuir sensivelmente o imposto da pequena empresa e vou aumentar o salário mínimo regional. Vou congelar água e luz para esse Estado poder retomar o desenvolvimento. Eles queriam que eu desse incentivo para aquele cara da Suíça, lá da Ambev, como é o nome dele? O dono da Ambev, o mais rico do Brasil? O... Ah, meu Deus do céu. Nós estamos mal de memória, hein? É um milionário, é a idade, né? É o Alzheimer que vai chegando ali. Bom, mas veja bem, eles queriam montar uma fábrica moderna de cerveja aqui em Ponta Grossa. É o Lehmann, Zé Paulo Lehmann. Lehmann, Zé Paulo Lehmann. Eu disse que não, que eu ia dar incentivo para os pequenos, porque acabou ele ganhando, quando eu saí do governo, os incentivos que queria, e ele fechou uma fábrica, vamos dizer, que tinha dois mil trabalhadores e sem pagar imposto algum, ganhando incentivo do governo, ele abriu uma fábrica que é operada por computador da Alemanha que tem acho que 30 ou 40 trabalhadores. Não tem cabimento isso. Nós temos que pensar no emprego e temos que pensar também em beneficiar setores. E proteger a indústria. Que a tecnologia possa ser absorvida pelo Brasil porque ela não é conhecida suficientemente no nosso território. mas eles pensam no dinheiro e atrás disso vem financiamentos de campanha, financiamentos de grupo de extrema direita, essa loucura toda. Claro que o Brasil tem saída, é fácil a saída. Agora, eu quero mais do que foi o governo do Lula. Eu quero uma frente com propostas, a moda do Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos dizia que você não pode querer mudar tudo de uma hora para outra. Eu podia dizer para você, vamos fechar os bancos privados, daí nós vamos bagunçar a economia de uma maneira definitiva. Não se faz uma barbaridade dessa de uma hora para outra. Você vai ter que disciplinar isso, tomar conta do Banco Central, fazer a economia funcionar a favor do emprego do Brasil. Henrique, mas por exemplo, exigir conteúdo nacional nas compras públicas para proteger a indústria nacional, nós aqui deixamos fechar o polo naval aqui em Rio Grande. Eles fecharam o polo naval em Rio Grande porque acabaram com a exigência de conteúdo nacional e com isso abre mão da indústria brasileira. Isso pode fazer em diversas áreas a exigência de conteúdo nacional. E disciplinar o dinheiro. Não há dúvida porque comandar o dinheiro não pode ficar na mão dos bancos. Você sabe o que o Lindbergh faria, seu amigo? Eu vi que a Priscila aqui está dirigindo a nossa live no gabinete dele. Nós tínhamos convidado o Lindbergh hoje para bater o papo eu do e ele. Grande figura essa Priscila. Me lembro dela. Ela nos ajudava em umas lives que eu fazia no meu gabinete com o pessoal do PT e de outros partidos. Mas veja, o que eu ia te dizendo? Perdi o fio da merda. Onde é que eu estava? O dinheiro. Você estava falando do dinheiro, que tem que regular a questão do dinheiro. Você estava dizendo. Tem que regular a questão do dinheiro e tem que evitar o domínio absoluto do capital financeiro. Uma opção de emprego, de salário, de educação, de saúde, de desenvolvimento econômico. Eu queria pegar o gancho seguinte. Eu tenho... Eu sou como o Brizola. Eu venho de longe. Eu costumo dizer que eu tenho 80 anos incompletos. 79 eu já fiz. Março do ano que vem eu faço 80. e espero... Mas está na ponta dos carros. Os 30, 40 anos que me restam de vida ainda trabalhando pelo país. Com salário, sem salário. A minha vida está dedicada a isso. Mas eu lembro que eu era uma posição feroz ao Ernesto Geisel. O Ernesto Geisel era um ditador. Era um fascistóide. Mas no coração dele batia um coração brasileiro. Ele era nacionalista. Ele valorizou a Vale do Rio Doce, a Escola de Engenharia do Exército. ele prestigiou a Petrobras, investiu. Esses caras que estão aí, generais com pijama ou sem pijama, são pelados de patriotismo. Eles não têm uma grama de patriotismo, de amor pelo Brasil, de amor pelo povo. Subalterno aos Estados Unidos. Dizem que tem 3 mil militares no governo federal agora, duplicando os seus salários. A pensão de militar aposentado, reformado, mais no salário do Estado. Ninguém vibra pelo Brasil. Ninguém se identifica com o trabalhador. Isso é terrível. Agora, eu não acredito que isso seja o Exército brasileiro. O Exército que gerou patriotas, autoritários, que nós não suportamos como Geisel, deve ter nacionalista também. Não pode ser só filho do frota. Eu espero que isso não seja assim. E acho... Pois é, pois eu ia, pois eu ia te pedir para tu analisar um pouco mais que muitas pessoas estão com essa pergunta, porque, de fato, aqueles que estão no governo, e não são poucos, que foram totalmente cooptados pelo bolsonarismo e estão neste projeto no governo, são mais de 3 mil hoje, esta é uma das grandes dúvidas, como se comportará ao longo dos próximos meses as Forças Armadas enquanto Forças Armadas do país, importantes para a nação. Eu acho que as Forças Armadas não se confundem com esses reformados de pijama que estão fazendo bobagem junto com o Bolsonaro. É muito bom te ouvir falar isso. Mas veja você, eu soube hoje que o Bolsonaro contraiu o Covid-19. Mas ele não corre risco nenhum, Henrique. Eu já soube que ele fez uma sopa com a água consagrada do R.R. Soares e do Malafaia. Ele nessa água cozinhou o feijão do Valdemiro e jogou um pouco de cloroquina em cima, hidroxicloroquina. Ele está tomando isso, é um sucesso, ele não precisa de tratamento nem de respirador nem nada. E provavelmente no Palácio do Planalto, esses pastores milagreiros estão com ele agora. Um passe do pastor Valdemiro manda o coronavírus e volta para a Embaixada Americana onde se diz que ele pegou. É uma loucura isso. É uma sandice. Deixa só te falar, passar um dado aqui, porque sempre eu coloco isso na live, a gente está num papo tão bom sobre a economia, o futuro do país, projeto de nação, mas nós temos que falar um pouco sobre a pandemia. então primeiro eu quero te dar um dado aqui que eu acabei de receber todos os dias a gente atualiza, que mostra infelizmente que toda a irresponsabilidade com a qual o Bolsonaro está conduzindo o país infelizmente está nos levando a estender a pandemia e ela continua crescendo e o dado é o seguinte, na semana que fechou, na semana que fechou no dia 18 de junho, ou seja, há 19 dias atrás, o número de novos infectados durante a semana que fechou no dia 18, a gente calcula a soma de sete dias, deu 175.314 brasileiros, os que foram notificados, porque tem uma subnotificação grande. Agora, o dado que fechou hoje, Requião, a semana que fechou hoje, este número que havia sido há 19 dias atrás, de 175.314 novos infectados em uma semana, ele saltou na semana que fechou hoje para 266.548. É um crescimento de praticamente 40%. O nível de mortalidade hoje, o Brasil, que já é o segundo país do mundo com maior mortalidade, que é um verdadeiro genocídio, porque existem estudos que já mostram que pelo menos dois terços desses brasileiros, irmãos nossos que morreram, poderiam ter sido salvos se a conduta do governo federal fosse adequada, porque não tem planejamento nacional. O Ministério da Saúde não planeja nada neste momento. O Brasil não tem testes, como deveria ter, o Brasil não tem uma orientação técnica de ter um comitê de alto nível com infectologistas, com epidemiologistas, para diariamente informar ao povo brasileiro quais são as iniciativas que devemos ter em algumas regiões, com cuidados maiores, outras com cuidados que podem ser relaxados. Ou seja, o Bolsonaro apostou no seguinte, uma guerra para justificar o fracasso econômico dele, que ele quer ver se culpa o coronavírus pelo fracasso econômico dele, ele boicotou o isolamento social, ele faz propaganda falsa de um remédio que não funciona, inclusive hoje, depois de contrair o vírus, ele segue fazendo a propaganda da cloroquina de maneira absolutamente irresponsável, levando a população... Mas tem que ser associada, tem que ser associada com o feijão do Valdemiro e a água consagrada do RR e do Marafaia. Senão, não é... Então, nós temos que fazer esse desabafo, né, Requião, porque um presidente que não toma medidas na economia, porque as medidas não estão sendo tomadas para salvar os empregos, para salvar a renda, para salvar a economia brasileira, um presidente que age contra o enfrentamento da pandemia, esse presidente não pode continuar governando o país. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão também da pandemia, como é que você está vendo aí, a partir do teu lugar de observação, o tamanho, o impacto que essa é... Porque nós estamos chegando numa situação que hoje já se imagina que o Brasil vai ter, infelizmente, mais do que 100 mil mortos, do jeito que a coisa vai indo. Henrique, você leva uma vantagem sobre mim, você é médico, mas eu sou quase médico, eu sou filho de médico, você sabe que filho de médico é meio médico também, mas olhando o que o mundo fez, nós devemos ter feito um lockdown, um fechamento absoluto, no começo, lá atrás, depois testes massivos para saber onde o vírus existia, onde não existia, em cima desses testes, você podia flexibilizar uma cidade onde não tivesse nenhuma pessoa infectada, mas você segurava o crescimento, baixava a curva e possibilitava que a nossa capacidade ambulatorial e de respiradores e hospitais dessem conta do recado. O governo Bolsonaro está em guerra contra o coronavírus, mas a favor do capital financeiro que comanda o país, é a guerra dos dentistas e dos banqueiros, eles querem, eles consideram o coronavírus, como dizia o Bolsonaro hoje, é uma chuva, todo mundo vai se molhar, eles querem uma contaminação rápida, porque os trabalhadores e os mais pobres, que por falta de atendimento, de qualidade de alimentação e de imunidade vão morrer, eles consideram um dano colateral, eles querem fazer sobreviver o domínio do capital sobre a economia e esse projeto maluco do Brasil submetido aos interesses do capital financeiro internacional e nacional, eles não estão nem aí com a morte de trabalhadores, é uma coisa horrível isso, solução para isso qual seria? Tirar o Bolsonaro disso, não me venho com essa conversa de frente ampla em que o Fernando indica e diz não, nós precisamos disciplinar o Bolsonaro, nós somos contra o impeachment, isto é coisa, me perdoa, a franqueza de filho da puta, de quem não tem o país no coração, que não tem solidariedade com o povo trabalhador, nós não podemos entrar nisso, quer fazer uma frente e sai o Bolsonaro para a gente ver depois o que acontece, tudo bem, eles não querem tirar o Bolsonaro, como diria um bom gaúcho, eles querem pôr freio e hibridão no Bolsonaro para a política do Guedes e do liberalismo econômico se consolidar no país à custa de um congresso que está sendo comprado com favores da maneira mais sórdida, a moda do velho Fernando Henrique. Exatamente, e aqui a questão como eu digo, hoje mesmo eu li uma entrevista muito boa do Marcos Nobre, que eu tenho gostado sempre de ler o que ele escreve, e ele diz que eles não me venham dizer que renovar as teses de que o Bolsonaro poderia ser controlado por determinados setores, porque o único setor que de fato está controlando o Bolsonaro é como tu diz, o grande interesse do capital financeiro. Claro, é o que mantém ele no poder. É o que mantém ele. E esse está que precisa fazer tudo o que quer, porque os militares esses que estão no governo, que alguns poderiam achar que, olha, eu vou fazer uma política adequada aqui, o cara pode ser de direita, não tem problema, nós somos de esquerda, de centro-esquerda, mas só que é uma questão de dignidade, esse governo é uma indignidade, esse governo está destruindo o Brasil em todas as frentes, está acabando com a credibilidade do país, está rompendo parcerias estratégicas que o Brasil tinha no mundo inteiro, está submetido, eu nunca vi uma submissão, o governo do Fernando Henrique foi muito submisso, agora a submissão do governo Bolsonaro chegou ao ponto que é uma submissão a um único país e a um presidente, porque eu, aliás, estou achando, Requião, que o Trump vai perder a eleição dos Estados Unidos. Ah, sem dúvida alguma. Um pouquinho sobre isso, que isso é muito importante para o movimento de mudança na política brasileira e mundial. Henrique, o Bolsonaro foi um efeito colateral, ninguém queria o Bolsonaro presidente, mas eles desmoralizaram a política, nós todos éramos ladrões, tinha que botar gente nova que não sabe o que está fazendo e eles queriam comandar tudo através de Banco Central e Independente. No Senado, na época em que eu estava lá, o Renan Calheiro propôs a independência do Banco Central e tinha gente apoiando. Eu disse a você o que aconteceu com o programa do PT na eleição e hoje não tem ninguém dizendo que não quer isso. Colocam propostas que são propostas de aliança com o capital financeiro de novo. Isso nós não precisamos. Tem que valorizar o povo, valorizar o trabalho, valorizar o Brasil, mas a moda do guerreiro Ramos se aparecerem com radicalismo imaginando que vão destruir, reconstruir o Brasil em 24 horas, eles vão atrasar ainda mais no nosso processo civilizatório. Depois do Covid, o que vai acontecer? Uma hora você me disseste depois, Henrique, uma hora você entrasse nessa frase, depois nós saltamos de assunto. Qual é a tua avaliação pessoal, com toda a tua experiência na política, sobre a possibilidade de nós conseguirmos levar adiante o impeachment do Bolsonaro? Bom, primeiro, eu quero dizer, nós estamos indo para o caos econômico. Lembra daquele período anterior ao Lula? povo desesperado assaltando armazéns de comida, depósitos e supermercados que no Paraná já começou. Há duas semanas já assaltaram um caminhão de frango aqui perto de Ponta Grossa, perto de Curitiba, perto da cidade de Ponta Grossa, na estrada. Nós estamos entrando numa crise pesada, nós precisamos do projeto. Agora, Henrique, o Congresso Nacional com esse centrão, com essa história de frente ampla, não vai fazer nada. esse pessoal está fazendo a mesma coisa que os militares. Eles não querem saber se o Brasil está bem ou se o Brasil vá fanculo. Eles querem aumentar o salário deles como uma corporação medíocre. E o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. Eles não pensam no país, eles pensam só neles. Eu acho difícil isso, a não ser que a crise se estabeleça e mobilize as populações. Mas até o coronavírus está atrapalhando isso. Qual é a nossa militância? Essa que nós estamos praticando aqui, eu estou 90 dias fechado em casa, utilizando a internet para conversar. O que eu acho é que não é possível manter o Bolsonaro. Mas o Mourão é a mesma coisa. Sei que não é pior. Eu assisti as conferências anteriores do Mourão, quem quiser acessar o Google pode saber o que ele dizia e o que ele pensava. É ruim também. Mas, de repente, surge um general Santos Cruz que parece que tem noção do que é o país e do que é o Exército. Eu acho que na tropa de verdade ativa deve existir muita gente assim. Requião, só deixa eu te pedir... Não acredito no Congresso. Mas deixa eu te pedir para tu nos ajudar. O Congresso estudar e assistir que é uma referência para o país. Então, tu sabe que nós estamos, nesta batalha, trabalhando para aprovar uma emenda constitucional. Mas, as pessoas falam que é muito difícil aprovar a emenda constitucional. Eu digo, depende da conjuntura política. A emenda constitucional que garantiu a posse do Jango foi aprovada em dois, três dias para sair da crise. A nossa emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional que eu apresentei ao Congresso Nacional e o segundo signatário é o deputado Paulo Teixeira, ela propõe uma mudança bem simples e fundamental na Constituição. Sempre que um presidente for afastado definitivamente e um governador da mesma forma, eu coloco para todo executivo, prefeito da mesma forma, seja por impeachment, seja por renúncia, seja pela fatalidade de uma morte, sempre vai haver uma nova eleição direta 90 dias depois. Porque, se essa emenda constitucional fosse lei, na época do golpe contra a Dilma, não adiantava o Temer ter tramado o golpe porque ele não ia virar presidente da República. Ele ia ter que ir para uma eleição 90 dias depois. Então, quero te pedir para tu nos ajudar a propagandear e fazer opinião pública. Porque, como tu diz, hoje nós estamos presos. Nós estamos presos aqui na internet, que é uma coisa boa, porque é o que nós podemos fazer, mas eu estou acreditando que o impeachment vai ganhar musculatura quando nós vencermos o período duro da pandemia e pudermos voltar para as ruas. Até nisso, o Bolsonaro nos atrasa porque a irresponsabilidade dele está estendendo a pandemia, ele quer fazer guerra de carreata para abrir comércio, só que o que resolve o problema da economia é superar a pandemia e não fazer guerra de carreata para abrir ou fechar no dia A ou no dia B. Todos nós queremos abrir o comércio. Obviamente, temos que abrir sempre que possível, porque faz parte do nosso compromisso. Mas o comércio fechado precisa de apoio do Estado. Exatamente. Como eu fiz. Eu zerei o imposto do pequeno comércio, eu criei um fundo de aval para eles poderem emprestar dinheiro. O Estado tem que entrar para a consolidação disso. Agora ele não dá dinheiro para os bancos e não dá para a população. Você sabe que o Ratinha aqui no Paraná criou uma bolsa semelhante à federal de R$ 50,00? Agora, ao mesmo tempo, ele está dando cerca de R$ 10,00 ou R$ 11,00 bilhões de reais de incentivo fiscal para as grandes empresas multinacionais? É uma brincadeira. É claro. Ele criou uma bolsa popular nisso. O dinheiro para a eleição. O que eu estava dizendo, Requião, que quem, estuda a economia com seriedade, sabe que esta crise econômica que se aprofundou com a pandemia, ela é causada pela pandemia e encontrou uma economia global que vinha com toda esta característica negativa que nós falamos aqui. Enquanto não superar a pandemia, o cidadão que tem juízo, ele não volta ao seu hábito de consumo. Eu não quero que o meu pai saia de casa, o meu pai está como tu, há 90 dias. Meu pai tem 90 anos. Quantos anos tem seu pai? Tem 90 anos. Felizmente, tem saúde, indúcido. Não é um menino. O que eu quero para o meu pai? Ele vai viver só, segundo a tradição da sua família, 20, 30 anos mais. Ele vai viver... A minha avó, a mãe dele, Requião, viveu até os 103 anos. e no aniversário de 100 anos dela, ela ainda fazia pré-eleção para toda a família com as orientações gerais de como educar os filhos, o que tinha que ser feito. Mas o que eu quero dizer com isso? Não adianta nós queremos abrir um restaurante se o vírus está circulando na sociedade. Porque as pessoas têm medo de sair. As pessoas retraíram o consumo porque elas têm medo de viver a vida normal. E isso é que o Bolsonaro e esses malucos que apoiam ele não colocaram na cabeça. Tem que colocar o país inteiro para tomar as medidas necessárias para vencer a pandemia, apoiar as empresas, subsidiar emprego, subsidiar salário e aí nós vamos sair da crise. Tem que administrar com inteligência. Exatamente. Administrar com inteligência. Mas, meu amigo, eu já tomei muito o teu tempo, eu sei que tu também tem aí que... Eu não sei se tu é cozinheiro, é tu que cozinha hoje ou quem é que vai cozinhar a janta na tua casa hoje? Hã? Quem é que vai cozinhar a janta hoje aí? Tu que é o cozinheiro ou é a esposa que vai cozinhar hoje? Eu gosto de cozinhar. Eu sou o chefe. Mas minha mulher tem assumido tudo aqui. Está trabalhando, feito uma doida. Para passar o tempo, ela trabalha 24 horas por dia. Requião, vamos encerrar o nosso bate-papo. Nós poderíamos continuar conversando muito mais, porque está super bom, as pessoas estão gostando um monte. mas eu tenho que te liberar, já faz uma hora e dez que a gente está conversando. Quero te pedir para te dar, sim, aquele recado de um brasileiro que é apaixonado pelo Brasil como tu é. Eu sempre me emociono quando te vejo falar com esta força e com esta firmeza. E se tu quiser fazer para os nossos internautas uma sugestão de leitura nesse período de pandemia, eu também sempre peço isso no final aí das nossas lives. então a palavra é tua para se despedir desse nosso bate-papo e te dizer que eu fiquei muito feliz de me encontrar com o dia. Um livrinho que eu estou lendo é do italiano, chama-se Os Engenheiros do Caos. É sobre a utilização da internet e a criação do Beppe Grillo do Partido das Cinco Estrelas na Itália com a manipulação de informação. Muito interessante. Eu pensei que sabia tudo e estou aprendendo muita coisa. Não me lembro o nome do cara, o nome do livro... Engenheiros do Caos. Engenheiros do Caos. Agora, veja bem, o Brasil não vai se submeter à escravização do Guedes, do Bolsonaro, do Meirelles e do Joaquim Levy. Nós aprendemos o valor da CLT do Getúlio Vargas, as inovações de conquistas trabalhistas do Ocidente. Nós vivemos os 13 anos do PT incluindo trabalhadores aumentando o salário mínimo. O pessoal diz que o PT tem que fazer autocrítica. Olha, eu não sou do PT, eu continuo no PMDB. Eu acho que sou o último nacionalista do PMDB. Mas eu recomendo ao PT que transforme os erros em experiência. E, ao invés de fazer autocrítica, tome atitudes. As atitudes é que são o critério da verdade, não são os discursos autocríticos. Agora, se você quer a minha impressão, é meio de frustração nesse processo. Eu vejo que estão faltando propostas consequentes de enfrentamento. De repente, eu vejo o pessoal e, nós transformamos os 200 reais do Guedes em 600. Ora, vamos ao diabo que eu carregue, eles estão entregando o Brasil, eles estão vendendo eletrobrato, estão se preparando para vender o Banco do Brasil, acabando com a soberania e nós vamos fazer o joguinho da caridade como um rico beneficiário do regime arrependido que resolve no fim do ano um presente para uma creche de crianças pobres? Não, nós temos para a luta, para o enfrentamento e pela consciência. E com a crise que vai existir em função do Guedes, do neoliberalismo, acelerado pelo coronavírus, esse país vai se levantar. e nós temos que estar prontos para apresentar uma proposta para o país. Senão, nós vamos ter uma crise como uma que eu vivi na minha juventude. Eu estava na França na Revolução Estudantil de 78, 68. Daniel Combedi, Regi Debré, Marshall McLuhan contra o mundo. A França se levantou, o mundo se empolgou. Vamos mudar tudo, está tudo errado. Não tinha proposta, não tinha organização partidária e o que nós conseguimos, eu estava lá, foi derrubar o ministro da Educação. E tudo ficou como dantes no quartel de Abranches. Precisamos de uma proposta na moda do guerreiro Ramos com instrumentos para que o povo escolha seu caminho no processo eleitoral e na abertura democrática, mas devolvendo imediatamente a soberania e a esperança ao povo trabalhador de que vale a pena enfrentar o trabalho, que você pode crescer com seu esforço, forjar sua família e continuar levando para frente o processo civilizatório brasileiro. Agora, me perdoa se eu não acredito muito na luta parlamentar. Aquele centrão, aquele pessoal vendendo votos, e quando eu vejo companheiros que eu respeitava, muito respeito ainda, dizer que estão na frente democrática do Fernando Henrique que não querem derrubar o Bolsonaro e vão com o Hulk, com o fulano, com o Beltrán, com um bando de agentes do capital financeiro, de instrumentos da CIA. Eu vi ontem e eu elogiei no Twitter a participação do Haddad, mas de repente ele diz o seguinte, tiraram, a Lava Jato foi muito boa, só que ela perseguiu o Lula, o resto não, ela perseguiu o Brasil, ela estava tentando desmontar a opinião nacional. Agora, eu não vou dizer que não tem ladrão no PT, no PMDB, é uma endemia na política brasileira e nós dois que estávamos nisso sabemos como. Isso tem que ser erradicado, mas eles foram agentes estrangeiros para acabar com a soberania brasileira e tirar direitos do nosso povo. Nós temos que estar prontos, porque a crise vem de baixo para cima. Proposta delineada. Requião, agora, não para esse Marcos Lisboa, né? Pela Marcos Casa. Nós aprendemos... Todos nós aprendemos muito com alguns erros que foram cometidos e quando o povo brasileiro se levantar, como tu diz, e nos der uma nova oportunidade de um governo de caráter nacional e popular, nós vamos aproveitar essa oportunidade muito bem e vamos trabalhar com muito para honrar a confiança que vai vir de novo para o nosso lado. Eu tenho certeza que esse pêndulo, assim, porque toda a desgraça que este governo ultraliberal do Temer e agora do Bolsonaro, pior ainda, está causando na vida das pessoas, vai voltar para nós o pêndulo. mas, Requião, eu quero te dar um abração bem apertado, dizer que foi uma alegria muito grande a gente ter conversado com este grande brasileiro, sempre senador, essa grande figura, este grande político com P maiúsculo, que honra a escolha da atividade política e que fez, como ele mesmo diz, dedicou a sua vida a esta causa, pensar o Brasil, a lutar em diferentes funções, como governador, como prefeito, como senador, sempre esteve do lado das coisas certas no sentido da distribuição de renda, da justiça social, da política feita com honradez e honestidade e também com coragem para enfrentar os debates que a gente enfrenta no nosso dia a dia da política. Então, Requião, um abraço bem grande e em breve a gente se encontra, se continuar essa quarentena, eu espero que ela termine o quanto antes para a gente se encontrar nas ruas. Eu até estava dizendo antes de começar que o último convívio pessoal nosso foi um grande dia aqui em Porto Alegre e o Requião, como nosso presidente de honra da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, veio a Porto Alegre, fizemos ali no centro de Porto Alegre, um grande debate, estava o Requião, estava o Patruz Ananias, reunimos lideranças de diversos partidos aqui em Porto Alegre, PDT, PSB presente, PT, PSOL, PCdoB, ali foi assim o sentimento do que tem que ser o núcleo da nossa frente popular, democrática e pela soberania como nós queremos do país, Requião. Então, abraço grande, Gabriel. Vamos reformar a Frente de Soberania. Eu conversei com a Zenaide ontem. Boa. Vamos ver se fazemos pela internet funcionar de novo. Agora, Henrique, você sabe que eu tenho raízes gaúchas também. A minha avó era filha de um alemão e de uma bugra de Nonuai. Minha avó Cristiana. Olha só. Cristiana Weigand Keiner, nome de alemão e filha de bugra. E quando eu voltar a Porto Alegre, nós precisamos marcar o almoço. Prefiro que seja na sua casa, sempre sai mais barato. Vai ser. Mas pode ser também lá na Brasa, que eu gosto muito, ou no Barranco, que é mais simples, mas é muito bom também. Não, mas vamos fazer aqui em casa a próxima vez. Ou eu vou assar um churrasco para ti, que eu gosto muito de assar, ou eu vou cozinhar também, que eu gosto de cozinhar como tu. Vai ser aqui mesmo, nesse lugar de onde eu estou falando, que é a churrasqueira aqui de casa. Um abraço grande, meu amigão. Um abração. Tudo de bom. E vamos agradecer a Priscila, que foi a nossa diretora técnica nessa nossa conversa. Um abraço, Requião. Um abraço para todos vocês que nos acompanharam, gente. e depois nós vamos Obrigado.